A gente não para quando a gente erra. Sabe por que a gente às vezes para? Porque às vezes talvez você seja como eu, perfeccionista demais, e aí quando a gente erra, a gente quer parar porque a gente se frustra com nós mesmos. Tá fazendo sentido essa live para alguém aí? E aí a gente quer parar. E o segredo é não parar. O segredo é você manter todos os dias o seu progresso. Errou hoje, amanhã você vai fazer de novo e depois de amanhã você vai fazer de novo para você continuar a sair principalmente da roda da sobrevivência e a começar a escalar a sua vida no progresso. E aí eu queria te perguntar, como que está a sua gestão de fato? A gestão da sua vida, a gestão das suas emoções, a gestão do seu time. Isso tem a ver também se você está vivendo na roda da sobrevivência ou não. É inadmissível você falar para mim que você quer crescer em todos os níveis da sua vida se você não traz a consciência de que você precisa estudar todos os dias. Você precisa treinar o seu cérebro a ter esse progresso diário todos os dias. Me perdoe, mas com muito amor eu falo isso para você. Se você quer ganhar mais, se você tem novos alvos para a sua vida, né? Eu estou falando agora, né? Vida empresarial, né? Se você quer crescer na empresa que você está, se você quer empreender. É inadmissível você não estudar. É inadmissível você achar que, ah não, eu já sei um pouquinho. E não, gente. A comunicação ela está mudando o tempo todo. Então, a minha dica para você é qual foi a última vez que você fez um curso de gestão? Qual foi a última vez que você leu algum conteúdo sobre gestão? Hoje a gente tem tanto conteúdo aqui no próprio Instagram, no TikTok, vídeos rápidos, no YouTube, né? Vídeos um pouco mais longos. No meu canal, se você entrar aqui no meu link da Bill, você vai clicar. Tem tanto conteúdo sobre empreendedorismo, sobre gestão. Então, não tem desculpa. Você consegue sair da roda da sobrevivência com um custo muito baixo. Aliás, custo não, né? Investimento. Porque tem tantos vídeos gratuitamente disponíveis aqui nas redes para você sobre gestão. Então, quanto tempo faz que você não estuda sobre gestão? A outra coisa que eu quero te falar. Você, de fato, sabe liderar? Você sabe, de fato, o que é ser um líder atual? O líder agora de 2022? O líder de 2023? Qual é o líder que você quer ser daqui cinco anos? Se você não estuda sobre liderança, você já está estagnado e provavelmente o seu fracasso é logo ali. Ai, Mari, não entrei nessa live para ouvir isso, mas eu preciso ser sincera com você. Você que está empreendendo, você tem que estudar todo dia sobre gestão e liderança. E ainda assim não será suficiente. Porque a gente está vivendo num mundo de muitas incertezas econômicas, de emoções. Quantas pessoas que trabalham nas nossas empresas que estão com problemas sérios emocionais. E se você não atualiza sua liderança, você não vai conseguir administrar isso. Consegue entender? Hoje eu estava aqui em casa falando com o Fagner, meu esposo, acerca disso. Que muitas vezes a gente acha que a gente é só... Ah, Mari, você faz gestão do quê? De vendas? Não. Antes de fazer a gestão de vendas, eu faço gestão de pessoas. Porque são as pessoas que fazem o processo de venda na empresa que eu trabalho. E se essas pessoas, elas não estiverem bem, elas não vão produzir bem, gente. Anote isso. Se você não entender de liderança atual, se você não entender de time, se você não entender de pessoas, você já está no fracasso. Porque tudo que a gente faz, seja qualquer segmento, passa por pessoas. Ou a sua empresa é todo mundo 100% robô. Não. Eu sei que hoje a gente tem, né? A gente tem a internet, a gente tem softwares que nos ajudam muito. Mas todas as empresas, existem pessoas para poder fazer o controle de algumas coisas. Então, consiga pelo menos estudar. Mari, quantas horas por dia? No mínimo, uma hora por dia. Eu sei que está cansativo, está chato isso que eu estou falando, né? Mas é necessário. Às vezes a gente fala algo que você já ouviu, mas que você não faz. E para sair da roda da sobrevivência, você que é líder, você que tem uma empresa, você precisa estudar, no mínimo, uma hora por dia. Você precisa, no mínimo, todo dia, ver, não para copiar ou para ter inveja, mas você precisa sondar o que seus concorrentes estão fazendo. Qual está sendo o plano de ataque deles para você fazer algo melhor, não para você copiar eles. Porque você precisa estar à frente.